Olha que legal, os cara do laço são no cavalo galera, o pé de pano, os cara do cacto são irado cara, deixa eu pôr o cara do cacto aqui Eita, me solta véi, o cara me laçou aqui mano, caraca maluco, não consigo ver nada Salve, salve galera, aqui é o Rose, bem vindos a mais um vídeo de Tabs galera Tabs finalmente foi atualizado, foi colocada novas tropas, um mapa novo, uma campanha nova e tropas secretas Nesse começo de vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as tropas secretas, vou mostrar a localização delas Por enquanto eu só achei duas, então se eu achar outras eu vou mostrar pra vocês Bom, a localização da primeira tropa galera, tá atrás da cabana do xerife No vídeo, esse vídeo eu estou narrando ele depois, porque eu perdi o áudio, tá? Então aí no vídeo eu tô mostrando pra vocês uma geral do mapa Pra vocês verem, pra vocês verem onde é que tá a cabana do xerife, tá ligado? É só achar a cabana do xerife, tá atrás da cabana dele galera, exatamente atrás Já a outra tropa galera, tá atrás de uma escada Cadê? Nesse momento aí eu tô procurando a escada Dando a volta, deixando eu dar o rolê pra vocês identificarem o lugar, certo? É exatamente essa casa aí, ó Tá vendo? É a Guns Tobacco É a loja de armas Tobacco Beleza? Ali atrás, ali ó, vocês vão ver já ela ali, ó A Gatling Gun, tá ali atrás, ó É exatamente a Gatling Gun Beleza? Aí é o lugar das três, das três, das duas, né? Das duas tropas Se eu achar mais outras, aí eu volto a fazer um vídeo mostrando pra vocês, certo? Agora vamos testar as tropas novas Beleza? Vamos lá, vamos pra parte das tropas novas Bom galera, vocês viram aí A gente conseguiu as tropas secretas Elas estão aqui, ó Certo? Vou demonstrar elas pra vocês, ó Gatling Gun Beleza? Vou colocar duas aqui, ó E vamos também mostrar os prisioneiros Cadê eles? Tá aqui, ó Os prisioneiros Na minha opinião, os prisioneiros são uma tropa bem, bem sem graça Vou colocar seis deles aqui, ó Não Não quero pegar ninguém, quero só mostrar Ó A Gatling Gun, ela, você vai, conforme você vai apertando Ela vai disparando, galera, ó Aumentando, tá ligado? Olha isso E esses caras da pedra aí, da pedra com corrente aí Eu achei bem qualquer coisa, tá ligado? Dizem sinceramente Porque eles simplesmente jogam Jogam o negócio Quer ver? Ó Vamo lá Vamo lá Vocês vai ver agora Eu controlando, vocês vai ver se eles vão escapar Vá cá Ó Ó Ó, tá vendo? Não escapa ninguém Ah, você quer pular atrás de mim? Eles são bem resistentes, né? Nossa Eles são bem resistentes Caraca, mano Nossa, perdi Falei que ia ganhar e perdi Bom, essas são as tropas secretas, né? Vamo testar as tropas novas, ó Foram adicionadas, ó As meninas da TNT E os mineiros Quer ver, ó Essas meninas aqui Elas jogam TNT, cara Ó lá E esses caras são os mineiros Com aquela mineira Aquela, ó Picareta gigante Típico de filme Como que esses caras ganhou? Não sei Eu acho que se eu colocar Uma camada a mais aqui atrás de TNT Eles não ganham já Olha lá Que já vem duas camadas de explosão, tá vendo? Mas essa TNT eu achei bem fraca, cara Na verdade Ai, ganharam ainda Deixa eu pôr uma terceira camada pra ver Pô, os caras da mineração são barra, hein? Também a picaretada dessa na fonte, filho Não tem nem como E eu sei também Porque as meninas da TNT Estão morrendo com as TNT delas mesmas Agora elas ganharam Mas também Que vitória podre essa Ficou uma viva Ó Temos os caras do cacto Certo E os caras do laço Olha que legal Os caras do laço são no cavalo, galera Olha o pé de pano Os caras do cacto são irados, cara Deixa eu pôr um cara do cacto aqui Ai Eita, me solta, velho O cara me laçou aqui, mano Caraca, maluco Não consigo ver nada Nossa Nossa, o cara O cara me laçou Com as duas partes, olha lá Matou o cavalo Deixa eu pôr esse cara Deixa eu pôr esse cara Meu Deus Não dá nem tempo, velho Os caras lá Você sai puxando, galera Olha lá Os caras do cacto Soltam um monte de cacto, velho Olha lá Um monte de espinho Olha que irado Da hora Essas tropas novas aqui Eu gostei pra caramba Essas tropas do Do faroeste, galera Gostei bastante mesmo, ó Olha isso Quatro, cara E ele tá agarrado e tá rodeando lá Não aguentou, né? Não aguentou, né? Não aguentou Não aguentou Os caras do cacto são bolados Além disso A gente tem esse daqui também Que eu gostei bastante Tá? E temos o Derai, ó Derai é tiro certeiro Derai é tiro certeiro, ó Esse Gunslinger aqui Eu gostei muito, ó Olha lá o Derai Nossa Nossa Foi uma só no peito, velho Meu Deus do céu Derai é sinistro, galera Derai não aguenta Esses caras aqui não aguentam o Derai, não Vou botar dois Dois Cadê? Dois Gunslinger pra todo lado Olha, eu quero mostrar a curiosidade desses caras, ó Eles usam Quatro Pistoletas Duas em cada mão, ó lá E ó o que que eles fazem Eles atiram pra cima, ó lá Quer ver? Vou mostrar direito pra vocês Eles atiram pra cima Fica vendo E o tiro sobe e desce, cara Muito da hora Essa tropa aqui eu gostei, cara Essa aqui eu gostei pra caramba E vamos mostrar agora o Kickdraw O Kickdraw é o famoso É aquele cara do 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 Sacar o revólver mais rápido, tá ligado? É o gatilho mais rápido do Faroeste Olha lá Olha que louco Tururu Tururu Olha isso Olha que filme De Faroeste irado Olha a cara do Caboclo Olha a senhora O olhar sinistro do bicho Olha a cara dele De matador É o mato mesmo O matador de onça Olha o tamanho do Trabuco, galera Meu Deus do céu Quem vai matar primeiro? Quem vai puxar o Trabuco primeiro? Faça suas apostas E digita aí nos comentários Quem vocês acham que vai Que vai ganhar esse duelo O vermelho ou o azul? Azulão ou vermelhão? Eu voto no azul, galera Vamos ver Ao meio-dia O vermelhão desafiou o azulão Na frente do hardware Quem vai vencer essa batalha? Eita Pega Quero só ver Eu acho que o azulão ganha Ó, 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 ó Eita, desviou Esquivinha Esquivinha lá, Nil Ai, perdeu Tomou nas colas Nossa Nossa Que louco, cara Aí eu dei um pedalo a Robinho aqui, mano O Trabuco ganhou a treta Agora a gente vai fazer aquela velha disputa, né A gente vai ver Quem aguenta, quem com cima dessas tropas Consegue ganhar Da nossa Artemis Da nossa campeã invicta Certo? Vamos lá Vamos testar Todos contra Artemis Vamos testar esses caras aqui primeiro Vou colocar uma quantidade aqui razoável Pra um Artemis Desconfio que os mineiros não vão ter nem como É, os mineiros Ai, caramba, por que eu comparei antes? Os mineiros eu acho que não vão ter nem como, galera Quer ver? É, não Os mineiros não dá Não aguenta Tá, os mineiros Sem chance Um Artemis só, hein Vamos ver as meninas da Dinamite Essas meninas da Dinamite Elas jogam a Dinamite E elas mesmas estouram No corpo delas mesmo E elas não tem nem de acender, ó Nossa Não tem tempo nem de acender, velho Calma aí Deixa eu tirar a Artemis daqui Vou colocar ela mais longe Vou colocar uma bem longe e uma bem perto É, não, 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 não Não tem como Tanto faz Pode tirar essa aqui de trás Ó Agora Essa menina da Dinamite não deve não Não deu como não Vamos ver o Cacto Quatro Cacto É quatro por um, galera Cacto resiste Tem a resistência Ah Achamos Achamos o ponto fraco da Artemis Quer ver? Achamos o ponto fraco da Artemis Meu Deus Ela tá resistindo ainda Como pode isso? Tem quatro caras do Cacto Simplesmente destruindo ela E ela tá fechando todo mundo Nossa Achamos Mas se eu tirar um Cacto? Porque os caras do Cacto resistem, ó Eles não caem fácil Achamos, galera O ponto de O calcanhar de Aquiles da Artemis É Os caras do Cacto, ó Sem chance Você não vai ganhar daqui nunca Que lambança, velho Fizeram essa tropa justamente pra ganhar dela Deixa eu ver se eu colocar ela atrás Um pouquinho pra trás Sai daí, Artemis Vou colocar ela um pouquinho pra trás Vamos ver se ela consegue Um pouquinho pra trás Pra dar uma vantagenzinha pra ela Tá, beleza Ele solta os espinhos uma vez só Ih, ela vai ganhar É só questão de distância, ó Era só questão de distância Nossa Que socão na cara Olha isso Era só questão de distância, galera É Mas é Já deu Já deu um problema aí Já deu uma coisinha aí, né Vamos pôr o Dead Eye Dead Vamos pôr o Gunslinger Não, depois o Gunslinger Depois põe Se esse cara não soltar Aí, matou É quem atirar primeiro Ela não consegue Se eu tirar um Ela já equilibra Quer ver? Valei Ah, não Ah, agora tá Vamos ver se consegue Pau, pau Vamos ver Tirei mais um Não Tem que ser três Tá vendo? É Três cara desse Pra um Artemis Mano a mano Mano a mano Ninguém vence Artemis Mano a mano Ninguém vence Artemis Ninguém É Mano a mano Ninguém vence Artemis Ah, você vai falar Ah, um gigante Ah, mas o gigante Também é desproporcional Não, não é meu Ó, vou encher De Gunslinger Aqui atrás E vou colocar Duas Três Artemis Vamos ver Ela destrói os caras Antes dos caras Sequer pensar em atirar Meu Deus Não tem como Galera Não tem como Colocar Derai Vamos ver Se deixar os caras Atirar Morrem Olha lá Falei? Se três caras Tivessem atirado Elas tinham morrido Elas tinham perdido Mas elas conseguiram derrubar Seis caras O dobro O dobro Só se eu colocar um monte Aí elas vão perder Ó Colocar oitenta Aí elas vão perder Elas vão conseguir matar oitenta Antes deles atirar Aí não tem como Mas se eu colocar Meio que pau a pau Tipo Não Meio que pau a pau Nove Três vezes mais Ganhou Ganhou ainda Vamos colocar Coisa topa secreta Vamos lá Deixa eu ver Se elas ganham Elas ganham de todo mundo Essas bichas são sinistras Ó Vou colocar Uma Gatling Aqui atrás E já era Esses caras Não são tão fortes Que nem os caras do Acabou Não tem como Ninguém ganha Da Artemis Galera Ninguém consegue Derrubar ela Bom galera Pra fechar Vamos colocar aqui Todas as tropas Ao mesmo tempo Certo E tentar meio que Equilibrar Elas Vamos colocar Esses mineiros Aqui atrás A genemite Aqui Kickdraw Aqui Um Um Duas Três Quatro Cinco Seis Beleza E vamos colocar agora Uma Gatling Aqui no canto Certo Todas as tropas Que a gente desbloqueou Hoje Um pouquinho aqui Essa aqui Eu acho que eu tenho Que colocar mais cacto Um pouco Mais mineiro Mais isso aqui Esse time vermelho Claramente Já está desequilibrado Claramente Ele é mais fraco Olha lá O time azul Está muito forte Calma aí Eu não coloquei Eu coloquei Calma aí Aqui Darei Vou colocar Darei Vou colocar Dois de cada E aqui Kickdraw E aqui Os gunslingers Aqui Vou colocar Um cara Mais cara De bola Aí Pronto Agora está Mais ou menos Nossa Senhora Meu Deus Olha isso Caraca Velho A Gatlin lá Tirando Ah Blue Victoria Não tem como Da hora Da hora Testamos aí Todas as tropas Tá No começo do vídeo Eu mostrei pra vocês Como que destrava As duas tropas secretas Que Que Eu sei que tem Eu não sei se tem mais Se tiver mais Eu faço outro vídeo Beleza E é isso aí Galera Lembrando que Esse mapa Acompanha também Uma campanha Galera Aqui é o Wild West Tá Com várias missões Quatro páginas De missões Então diga aí Se vocês gostariam De ver essa campanha Terminada no canal A gente pode começar Ela aqui Vai ser bem divertida Com essa tropa nova Se vocês quiserem Deixa o like E deixa o comentário Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Mais novidades Eu trago aqui pra vocês Atualizações Sobre o TAB Beleza E é nóis Galera Se inscreve no canal Deixa o seu like Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu